Já dá pra ver onde a saudade mais bateu Preciso me zingar no seu filho de não erro Tá claro que só tem decisão de me deixar Te afundou pra baixo, já falei o que eu acho Você prometeu, prometeu, prometeu Se perdeu nas promessas As coisas que saibam da paz Seu coração contesta Bebidas noitadas É o L.P. Luta no toque do som Luta no toque do som Onde o bebê Você chorou o mês inteiro Ata com a boca esconder sua expressão De desespero Tá sofrendo, né? Pega não, tá sim E vai piorar se não bota ligeiro pra mim Ata com a boca esconder sua expressão De desespero Tá sofrendo, né? Pega não, tá sim E vai piorar se não bota ligeiro pra mim E vai piorar se não bota ligeiro pra mim E vai piorar se não bota ligeiro pra mim É mais um filho de não bota ligeiro pra mim É mais um filho de não bota ligeiro pra mim É o L.P. Luta no toque do som Luta no toque do som E vai piorar se não bota ligeiro pra mim É mais um futebol, é de novo, 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 é de novo. É mais um futebol, é de novo, é de novo, é de novo, é de novo, é de novo. É mais um futebol, é de novo, 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 Aí eu fui lá no fordão, bate palma, mas a deslamada saiu acompanhada Você não acredita, você tá de novela, a volta parou e eu sou velhela E aí eu chorei, já é tão bonito e eu nem ensaiei E aí eu chorei, já é tão bonito e eu nem ensaiei E aí eu chorei, já é tão bonito e eu nem ensaiei No toque do som, no toque do som Você começou a me tratar mal e na hora de fazer amor Sempre diz que não tá bem, não tá legal Lembra quando eu perguntei se tinha ou pra alguém? Você negou? Pegou na parte principal Você me traiu, levou um tempo, mas eu descobri Você não vale nada, tá claro pra mim Seu plano era bom, era quase perfeito No toque do som, no toque do som Você começou a me tratar mal e na hora de fazer amor Sempre diz que não tá bem, não tá legal Lembra quando eu perguntei se tinha ou pra alguém? Você negou? Pegou na parte principal Você me traiu, levou um tempo, mas eu descobri Você não vale nada, tá claro pra mim Seu plano era bom, era quase perfeito No toque do som, no toque do som O me traiu, levou um tempo, mas eu descobri Você não vale nada, tá claro pra mim Seu plano era bom, era quase perfeito Vendo aqui tudo que você faz, você faz mal feito É o LB no toque do som No toque do som Renato e tudo que você faz, você faz mal feito Olha o que me aconteceu Achei alguém igual eu A gente não entende assim Porque nenhum dos dois é de pra sempre Mas eu gosto assim Ela não me ama, mas eu gosto assim A gente se pega sem se apega A gente usa a cama só pra se É o LB no toque do som Mas eu gosto assim Ele não me ama, mas eu gosto assim A gente se pega sem se apega A gente usa a cama só pra se usar Sem amar Lança mais uma de fita Sem amar Bate um pouco Tá Sem amar É o LB no toque do som No toque do som Já olha o que me aconteceu Achei alguém igual eu A gente não entende assim Porque nenhum dos dois é de pra sempre Mas eu gosto assim Ela não me ama, mas eu gosto assim A gente se pega sem se apega A gente usa a cama só pra se usar Sem amar Mas eu gosto assim Ele não me ama, mas eu gosto assim A gente se pega sem se apega A gente usa a cama só pra se usar Sem amar Lança mais uma de fita Sem amar Sem amar Sem amar Pode dizer Pra Pra Sem amar É o LB no toque do som No toque do som Deixa eu testar, quero ver seu limite Deixa eu tocar, seu corpo só me assiste Eu nunca paro, sua boca, ela insiste 2-0-2-0-1, só solete Gê-me pra eu ouvir Aprojeita que ninguém tá aqui É o LB no toque do som No toque do som Com meu pé sou pra assistir Com meu pé deu pra assistir Diz com meu pé sou pra assistir Comecei pra te ver, chega no fim Só ela que sabe e fala assim Tira essa costinha e dá pra mim Tira essa costinha e dá pra mim Sou fácil, mas pra você te ver É o LB no toque do som No toque do som No toque do som Deixa eu testar, quero ver seu limite Deixa eu tocar, seu corpo só me assiste Eu nunca paro, sua boca, ela insiste 2-0-2-0-1, só solete Gê-me pra eu ouvir Aprojeita que ninguém tá aqui É o LB no toque do som No toque do som Com meu pé sou pra assistir Com meu pé deu pra assistir Diz com meu pé sou pra assistir Comecei pra te ver, chega no fim Só ela que sabe e fala assim Tira essa costinha e dá pra mim Tira essa costinha e dá pra buscar forte Mas pra você sim É o LB no toque do som No toque do som É o LB no toque do som No toque do som Acorda Pedrinho, hoje tem campeonato Vem lançar comigo, vai ver que eu disse Acho sei que não dá pra ver Mas cê vai ver que hoje não Nem chocolate, nem de segunda a sexta-feira Já canta treinar, cê pode vir Mas vem agora, me rola, rebola Na hora de ir embora, cê chora Senta a dona, senta a dona, senta a dona Fala que eu sei sentimento Mas quando eu sento apaixona Senta a dona, senta a dona, senta a dona Fala que eu sei sentimento Mas quando eu sento apaixona Quem diria, vou fazer te conhecer Um belo dia, tá hoje pra ti Ela é espetacular, ela não é como assunto Vai fazer comigo várias coisas, ela não nunca Fala de tripitinho na minha cama Joga essa roupa e tá na minha direção, piranha Sabe que esse é fruto, volta de pé na bomba E no outro dia liga e fala que me ama Eu vou com carinho, ela quer com força Ela baixa a mão, depois bota a boca Ela gosta que nós é vida, luz que ela ama que nós é vida Fecha a porta, apaga a luz e concentra e senta Senta Ô moça, eu tô louca, bem devagarinho Garota, bate a boca forte no Zeca Ô moça, eu tô louca, bem devagarinho Garota, bate a boca forte no Zeca Onde o mundo é forte, não te ama Onde o mundo é forte, não te ama Onde o mundo é forte, não te ama Joga na minha cara, que eu pego se ela voltar Não vai tentar se ela joga, joga, joga na minha cara Que eu pego se ela voltar Muito obrigado pra mulher, então eu vou dar pro galera Fui, partiu a roda, é o Mandela Fui, partiu a roda, é o Mandela Fui, partiu a roda, é o Mandela Parado no bailão Parado no bailão Ela poupou, poupouzão, poupouzão no chão Poupouzão no chão, poupouzão no chão Eu acabei com a porra toda, eu entrei pra vida luta Eu fui solteiro pro bailão Toda grana que eu gastei com ela, eu já tô montando outra Só não se apega no ladrão Eu acabei com a porra toda, eu entrei na vida luta Eu fui solteiro pro bailão Toda grana que eu gastei com ela, eu já tô montando outra Só não se apega no ladrão Só não se apega no ladrão So não se apega no ladrão É o LB no toque do som É o LB no toque do som Ai amiga, eu acho que eu tô apaixonada pelo DJ aposando Eu vou com carinho, ela quer que eu possa encerrar Eu vou com carinho, ela quer que eu possa encerrar Eu vou com carinho, ela quer que eu possa encerrar Eu vou com carinho, ela quer que eu possa encerrar Eu vou com carinho, ela quer que eu possa encerrar Eu vou com carinho, ela quer que eu possa encerrar Eu vou com carinho, ela quer que eu possa encerrar Eu vou com carinho, ela quer que eu possa encerrar Eu vou com carinho, ela quer que eu possa encerrar Me degrada pra te agradar É uma lixo da mamãe Essa menina é bipolar Eu vou com carinha Ela quer concurso, ela bota mal Depois bota a boca, ela gosta que nós Deve estar louco, ela é uma que nós deve estar louco Eu vou com carinha Ela quer concurso, ela bota mal Depois bota a boca, ela gosta que nós Deve estar louco, ela é uma que nós deve estar louco Eu vou com carinha Ela quer concurso, ela bota mal Depois bota a boca, ela gosta que nós Deve estar louco e ela despega Eu vou com carinha Ela quer concurso, ela bota mal Eu toque porque ela gosta que nós Deve estar louco Fecha a porta, apaga a luz e concentra em sentar Juro que eu tô me estressando pra não terminar Me integrada pra te agradar Só te ressuscitar Se me amar, me xinga, mama Essa menina é bem rolar É bem rolar Eu vou com carinha, ela quer com força Ela bota a mão, ela bota a mão, ela bota a mão No toque do som, ela bota a mão Ela é a maquiagem, ela bota a mão, ela bota a mão Ela bota a mão, ela bota a mão, ela bota a mão E ela terminou comigo, falou João Vitt não presta um Civo Palmas Se não dou atenção pra ela, então vou ter pro meu bailão Digo aqui penta um reservão De PCX, do baile de favela De PCX, do baile de favela É o LB no toque do som No toque do som Eu vou com carinha, ela bota a mão, ela bota a mão E ela bota a mão, ela bota a mão, ela bota a mão, ela bota a mão É o LB no toque do som E ela terminou comigo, falou João Vitt não presta um Civo Palmas Se não dou atenção pra ela, então vou ter pro meu bailão Digo aqui penta um reservão De PCX, do baile de favela De PCX, do baile de favela É o LB no toque do som No toque do som Amor e inimigo deTON Maria De PCX, do baile de favela É o LB no toque do som No toque do som Eu vou com carinha, ela bota a mão, ela bota a mão É o LB no toque, no toque do som No toque do som Vem se bem guardado esse nosso ano Vem se bem guardado esse nosso ano Eu vou deixar você voar Bater as suas asas pra longe de mim Mas só pra ver você voltar E toda arrepentida me dizer amor Eu vou deixar você voar Bater as suas asas pra longe de mim Mas só pra ver você voltar E toda arrepentida me dizer amor Se é assim É mais um vídeo do LB 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 Vou te esperar, passe o tempo que for Vem se bem guardado esse nosso ano Sei que eu te mereço Eu vou deixar você voar Bater as suas asas pra longe de mim Mas só pra ver você voltar E toda arrepentida me dizer amor Eu vou deixar você voar Bater as suas asas pra longe de mim Quem só pra ver você voltar E toda arrepentida me dizer amor Te quero sim Bater as suas asas pra longe de mim É o LB 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 Eu sou assim Eu sou assim Nunca soube recitar poesia Não sei palavras de amor Não sou sedutor Não sei fingir nem poderia Eu não tenho ouro Eu não tenho ouro nem prata Mas o meu maior tesouro eu te dei Só quero seu amor e mais nada Você precisa entender É o LB É o LB No toque do som No toque do som Eu não tenho ouro nem prata Mas o meu maior tesouro eu te dei Só quero seu amor e mais nada Você precisa entender É o LB No toque do som No toque do som As noites sozinha é teu nome que eu chamo Baby eu te amo demais Eu só sei que eu te amo Eu só sei que eu te amo demais As noites sozinha é teu nome que eu chamo Baby eu te amo demais Eu só sei que eu te amo Te amo É o LB No toque do som No toque do som Põe a ele que eu te amo Faça mais uma cara Tente ver passar assim por mim Não sabe o que eu tô fazendo Ter que ver você assim É o LB Eu tô no toque do som No toque do som No toque do som Oh, Ana Julia Oh, Ana Julia Oh, Ana Julia Oh, Ana Julia É o LB no toque do som No toque do som Corre para o som do meu olhar O bebê do seu amor Na certeza de um amor De um assalto ou nada Pois vem ver seu carinho É o LB no toque do som No toque do som Corre para o som Corre para o som Coranha 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 Corr W-Wana Jian Edoublanda É o LB, no toque do som Você não deu valor, nunca se empolgou A partir de hoje nosso amor acabou Já foi, deu pra mim, eu vou meter o louco Não importa o que diga, eu não vou voltar Adeus, puta, tua vida, eu não consigo indicar Agora eu vou solteiro, eu vou gritar pra todos E aí, que dia de fim? Tem que acabar essa noite Tá pra mim, ó Tem que acabar essa noite Tem que acabar essa noite Essa noite, essa noite Tem que acabar essa noite Deixa eu ver Tem que acabar essa noite Tá pra mim, ó Tem que acabar essa noite Tem que acabar essa noite Meu LB No toque do som No toque do som Você não deu valor, nunca se empolgou A partir de hoje nosso amor acabou Já foi, deu pra mim, eu vou meter o louco Não importa o que diga, eu não vou voltar Adeus, puta, tua vida, eu não consigo indicar Agora eu vou solteiro, eu vou gritar pra todos E aí, que dia de fim? Tem que acabar essa noite Tá pra mim, ó Tá pra mim, ó Tem que acabar essa noite Vai, né Tem que acabar essa noite É, tá noite E tem que acabar essa noite C coisa, deixa eu ver Tem que acabar essa noite Tá bom, hein, tá de amor, viu? Tem que acabar essa noite Vai, né Tem que acabar essa noite E aí, ó É o LB no toque do som É que eu queria tanto que você ficasse Ao invés de me soltar você me abraçasse Caso mais um pouquinho desse amor cigano É o LB no toque do som Fazer o que? Se ela roubou meu juízo Fazer o que? Se eu tô me sentindo vivo A gente pegou no chão, me levou pro colchão E fez acampamento em outro coleção Coração cigano, cigano Segue me encanando, mudando De cheiro em cheiro De beijo em beijo E aqui no meu olhar morando Coração cigano, cigano Segue me encanando, mudando De cheiro em cheiro De beijo em beijo E aqui no meu olhar morando É que eu queria tanto que você ficasse Ao invés de me soltar você me abraçasse Caso mais um pouquinho desse amor cigano E segue o LB no toque do som É o LB no toque do som No toque do som Fazer o que? Se ela roubou meu juízo Fazer o que? Se eu tô me sentindo vivo Tira o meu chão, me levou pro colchão E fez acampamento em outro coleção Coração cigano, cigano Segue me encanando, mudando De cheiro em cheiro De beijo em beijo E aqui no meu olhar morando Coração cigano, cigano Segue me encanando Mudando De cheiro em cheiro De beijo em beijo E aqui no meu olhar morando Eu era o LB no toque do som No toque do som É o Samy que tá trocando Quem ama dá valor E pensa no que faz Quando existe amor O coração não cai Tô sentindo você tão distante Já rumando demais pra sair Cada dia tá mais elegante Tô sentindo que não é pra mim Vem cima! Se resolver trocar o amor por um instante É o LB no toque do som 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 É o LB, no toque do som Tô sentindo você tão distante Te arrumando demais pra sair Cada dia tá mais elegante Tô sentindo que não é pra mim Se resolver trocar a palavra por um instante É o LB, no toque do som No toque do som Se pra você eu sou um significante É linda comigo antes Se resolver trocar a palavra por um instante É linda comigo antes Se pra você eu sou um significante É linda comigo É o LB, no toque do som No toque do som Eu tava em casa, fiz ontem em você Com o som de balada que você ouviu era só a bebê E pra que eu mudei e nem pra você mudei Tô sentindo que eu sou um significante É o LB, no toque do som No toque do som É o LB, 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 no toque do som Tá na pancártilha? Quem se quer tato a dormir? É o LB, no toque do som Eu tava em casa, redomei você, moção de balada que você ouviu, era só beber, a vida que eu mudei, e viva você mudei, e não viaja cruzava na caixonrada, a gente salva o Titans Daquilo tá vando na puta rindo, tem que tava dormindo, vai vvindo um airflow É o ALV Notficiente no céu and lindo no céu… meu rap celebrities eu intestines mauok ok ok você Impeeme óOSE meu rap pessoa tá vindo, eu Jr. O queda semelhante na compressão drija o older que o 1985 Tô entrando em desespero Em todo canto eu te vejo Deve ter umas cinquenta copias de você Espalhadas por essa cidade Beijando na boca da mesma pessoa Se esfregando na minha frente Isso é maldade Pra ser melhor assim do que não te topar Porque quando cê some eu sei que ele tá Você me rouca o meu Tirando a roupa que eu te dava Fazendo amor Passando a mão do que eu passar Ele te mata de prazer e me mata de raiva Deve ter umas cinquenta copias de você Espalhadas por essa cidade Beijando na boca da mesma pessoa Se esfregando na minha frente Isso é maldade Pra ser melhor assim do que não te topar Porque quando cê some eu sei que ele tá É o LB no toque do chão No toque do chão Tirando a roupa que eu te dava Fazendo amor Do meu amor Passando a mão do que eu passar Ele te mata de prazer E me mata de raiva É o LB no toque do chão No toque do chão Ele te mata de prazer E me mata de raiva Quatro abraços e um café Apenas me despertei E ao mirar te recordei Quem tá no toque é ele DJ Nescau É o LB no toque do chão No toque do chão Vamos pra la praia Pra curar pela esfera Chegar a pantalha Abre a medalla Todo é meu carinho Mendo a tua cintura Que tu é um cabulho Eu me curto LB no toque do chão No toque do chão No toque do chão No toque do chão E tal o truque é ele DJ Nescau Pra se cuidar em los pies Pra que se me opinte la piel Pra jugar com o niño Darnos cariño Como na primeira vez que te miré Ya supe que estai a tus pies Desde que se tocaron Tu mano Y mi mano Y de todo Escapamos Todos Pero soltaré Quem tá no toque é ele DJ Nescau DJ Nescau É o LB No toque do som No toque do som Vendo tu cintura Tu le coqueteira Tu eres un cabullo Vamos pra la praia Pra jugar com o niño Cheirar la pantalla Abre las medallas Abre todo en la carina Viendo tu cintura Tu le coqueteira Tu eres un cabullo Que me gusta Vendo tu cintura Vendo tu cintura Tchau 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 É o LB no toque do som É o LB no toque do som Eu sei que tá pensando em me deixar Mas vão decidir Se for sair, saiba, não vai voltar Nunca mais aqui Não me ama, eu sei E como eu te amei, ninguém vai te amar Pra mim tá tudo bem Só que eu não tô bem, nossa relação foi útil Aqui não tem trouxa amor Pra outro deu o seu amor E nessa história de amor Virou história de terror E teve um fim Aqui não tem trouxa amor Pra outro deu o seu amor E nessa história de amor Virou história de terror E teve um fim Luiz Felipe É o LB no toque do som No toque do som Eu sei que tá pensando em me deixar Mas vão decidir Se for sair, saiba, não vai voltar Nunca mais aqui Não me ama, eu sei E como eu te amei, ninguém vai te amar Pra mim tá tudo bem Pra mim tá tudo bem Eu sei que tá tudo bem Eu sei que tá tudo bem Eu sei que tá tudo bem Pegou meu celular Pegou meu celular Tentou desbloquear Mas lá não tinha nada Que ela pudesse falar Sempre criando casos Pra me incriminar Até minhas birita Ela queria cortar Tô fora Desse castigo Vai viver sua vida Que eu tô partindo E agora Que não tem mais volta Tá fazendo plantão Batendo na minha porta Cê quer voltar comigo Cê é cachorro Eu tô bem resolvido Cansei de jogar seu jogo Mas cê quer voltar comigo Cê é cachorro Agora eu tenho liberdade É o LB No toque do som Cê quer voltar comigo Cê é cachorro Eu tô bem resolvido Cansei de jogar seu jogo Mas cê quer voltar comigo Cê é cachorro Agora eu tenho liberdade Voltei pra lá de novo É o LB no toque do som Pegou no celular, tentou desbloquear Mas lá não tinha nada que ela pudesse falar Sempre criando caso pra me incriminar Até minha jurita ela queria cortar Tô fora desse castigo Vai viver sua vida que eu tô partindo E agora que não tem mais volta Tá fazendo plantão na tenda na minha porta Você quer voltar comigo? Cê é cachorro, eu tô nem resolvido Cansei de jogar seu jogo, mas cê quer voltar comigo? Cê é cachorro, agora eu tenho liberdade Voltei pra Rádio de novo Cê é cachorro, eu tô nem resolvido Cansei de jogar seu jogo, mas cê quer voltar comigo? Cê é cachorro, agora eu tenho liberdade Voltei pra Rádio de novo É o LB no toque do som No toque do som Tô tentando te esquecer, mas meu coração não entende De novo eu fechando esse bar Afogando a saudade num querosene O beijando esse bar O beijando esse bar Abraçando as garrafas Solidão é companheira nesse risco a faca Enquanto eu vou Enquanto eu vou, eu tô a cada saca Maldito sentimento que nunca se acaba Oh, 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 oh A falta de você beber a não ativizar Tô tentando apagar, vou do pão pra iluminar É o LB no toque do som Tô tentando te esquecer, mas meu coração não entende De novo eu fechando esse bar, afogando a saudade no Eusene Ovejando esse copo, abraçando a garrafa, solidão é companheira nesse risco afaga Enquanto o cheiro vão, eu tô largado as casas É o LB no toque do som Ovejando esse copo, abraçando a garrafa, solidão é companheira nesse risco afaga Enquanto o seu mal, eu tô largado as casas Maldito sentimento que nunca se acaba Oh, 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 oh A falta de você bebida não ativisa Oh, 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 oh Tô tentando apagar, vou do pão pra iluminar É o L-Beat, no toque do som Sinto muito em te falar E ainda tô sentindo a tua falta Nada mais me importa Sem você meu mundo não dirá Ele dá conta Ai, fiz saudade do que a tua boca faz E qualquer milho que você me dá é mais Porque você não volta atrás É o L-Beat, no toque do som No toque do som Fingi que eu sou forte Mas meu ponto pra quem desiste a você Você me dá glória Coração se fode O tanto que eu já não só falta chover É o L-Beat, no toque do som É o L-Beat, no toque do som Ai, fiz saudade do que a tua boca faz E qualquer milho que você me dá é mais Porque você não volta atrás É o L-Beat, no toque do som É o L-Beat, no toque do som No toque do som É o L-Beat, no toque do som É o L-Beat, no toque do som No toque do som É o L-Beat, no toque do som Quem tá no toque é ele DJ Nescau E aí Quem tá no toque é ele, DJ Nescau É o L-Beat, no toque do chão Quem tá no toque é ele, DJ Nescau Quem tá no toque é ele, DJ Nescau Quem tá no toque é ele, DJ Nescau Bega, bega, bega No toque do som, no toque do som Quem tá no toque é ele, DJ Nescau É o L-Beat, no toque do som É o L-Beat, no toque do som É o L-Beat, no toque do som No toque do som É o L-Beat, no toque do som É o L-Beat, no toque do som O L-Beat, no toque do som É o L-Beat, no toque do som No toque do som É o L-Beat, 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 no toque do som Pra frente tem uma porrada de gente que se pega além de mim As problemas da gente é principal As que não valem nada a nós abaixam só Os que crescem a gente nem se enrope E os que não valem nada a nós abaixam só É mais um vídeo de preto, preto, preto Na cama 70 lentes, semana dos locos Entre tudo só não tem sentimento Na cama 70 lentes, semana dos locos É mais um vídeo de preto, 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 preto Pra frente tem uma porrada de gente que se pega além de mim As problemas da gente é principal As que não valem nada a nós abaixam só Os que crescem a gente nem se enrope E os que não valem nada a nós abaixam só É mais um vídeo de preto, 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 preto Tchau, 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 tchau